Andressa Suíta finalmente apareceu e explicou o motivo do sumiço que preocupou os fãs e ainda mais. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Então bora lá! E olha quem apareceu por aqui depois de alguns dias sumidinha. Gente, eu sumi porque às vezes eu preciso sair um pouco desse mundo virtual que acaba que não é só um lazer e sim uma ferramenta de trabalho. Então eu me desconeco um pouco pra me conectar a mim, pra me conectar aos meus filhos. A gente passou uma semana com crianças com virose, depois mãe e pai pegaram virose também. Então eu preferi sair um pouquinho daqui pra me conectar mais a ele, pra me conectar mais a mim. Mas segunda-feira começando, a semana tá todo vapor, eu preciso voltar e eu também gosto muito de falar com vocês, compartilhar meu dia a dia, falar das coisas que eu gosto. Estamos passando uma temporadinha no apartamento, então estamos bem juntinhos. A gente se encontra o tempo inteiro. As crianças estão amando, né? Porque encontra a mãe e o pai o tempo inteiro dentro da casa. Mas é só uma temporada mesmo, já já a gente retorna pra fazenda que tá em obra. Mas é isso. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho trabalho pra colocar em dia. Então eu vou aparecer aqui mais vezes pra falar com vocês hoje. Mas já que eu parei esse tempinho aqui pra falar pra vocês, eu queria falar das vitaminas que eu tomo. E eu quero indicar pra vocês também, que faz assim, uma diferença danada na minha saúde. Essas são as minhas vitaminas que eu amo, que eu não abro mão, que são da Elev Life. O Chlorela, gente, pra quem não conhece, ele faz um detox, ele melhora o funcionamento do intestino e reduz os sintomas da TPM. Então, mulheres, maravilhoso pra gente. E o ômega 3, que tem ômega 3, 6 e 9, que ele é super completo, que é bom pra circulação, melhora o desempenho da memória, concentração, reduz o colesterol ruim e aumenta a imunidade. E o Elev Up, que é a minha cápsula do ânimo. Porque tem maca peruana, que é testosterona natural, que é muito bom pra disposição, pro libido.